Gente, eu tô aqui numa assessoria com a Vanessa e com o Renato e eu vou mostrar pra eles o Claude Kill, que é aquele bebê conforto que deita completamente que ele te serve também como se fosse um Moisés, tu pode deixar a criança dormindo no bebê conforto e como vocês já me pediram muito também sobre o review desse bebê conforto eu vou mostrar pra vocês agora Eles escolheram o Cybex Priam, tá? Todos os carrinhos da Cybex já vêm com o adaptador pro bebê conforto que é isso aqui, tá? Olha aqui, Renato, é isso aqui Esse adaptador já vem no próprio carrinho Então você só vai colocar aqui o adaptador E aí eu vou conectar o Claude Kill, que é o bebê conforto da própria marca Ele tem que fazer um tec, tá? Se não fizer o tec, pronto, fez É porque ele não tá adaptado, então aqui ele já tá adaptado Eu vou sempre virado pros pais, o bebê conforto, tá? Aqui eu vou reduzir essa barra pra trás pra poder mostrar ele todo pra vocês Esse aqui é o único bebê conforto do mundo que deita completamente E o preço dele não é absurdamente diferente dos outros Eu vou mostrar depois pra vocês o Luna, mas o preço dele não é absurdamente diferente O Luna custa R$ 349,95 e esse R$ 399,95 Só que esse bebê conforto aqui, ele é um bebê conforto que ele é muito diferente de todos os outros que existem no mercado Além de ele ser o bebê conforto mais seguro do mercado também Ele pode deitar completamente Aqui ele tá na fase bem recém-nascido, newborn mesmo, até prematuro, tá? Se você perceber, ele é bem pequeno Essa parte aqui bem pequena E ele vem com esse colchãozinho aqui Que atrás ele é mais durinho pra sustentar a coluna vertebral da criança Isso aqui é o sensor safe, depois eu vou falar dele pra vocês Aqui você tem a opção de crescer ele conforme a criança for crescendo Diminui criança muito pequena E cresce conforme a criança for crescendo Então você pode usar até mais ou menos um ano, até um pouquinho mais A criança estando confortável no bebê conforto, você pode usar até um pouquinho mais E aí a criança vai crescendo, você vai tirando os acessórios do newborn Pra criança ficar mais confortável, tá? E aí o bebê conforto se torna maior Aqui ele tá na opção deitado Eu vou colocar ele na opção sentado Aqui você só pode deixar a criança no máximo 3 horas Quando ele tá nessa posição, quando ele tá encaixado no carrinho Você consegue deitar, tá? Quando ele está encaixado na base que vai no carro Você não consegue deitar Ele só vai nessa posição Tá? E você só pode deixar nessa posição a criança no máximo 3 horas Tá bom? Ele tem do lado o airbag de impacto É o único bebê conforto do mundo também que tem esse airbag de impacto lateral Quando, caso venha acontecer algum acidente, o primeiro impacto é no airbag E não direto no bebê conforto E isso diminui 50% o impacto Tá? Isso é muito importante Você colocou no carro, encaixou no carro Desse lado tá a porta, você aciona o airbag Tá? Além de tudo isso, ele tem a opção de você comprar O bebê conforto com um sensor safe Tá? O que é o sensor safe? O sensor safe é um sensor que você conecta no carro Qualquer carro, você pode conectar isso em qualquer carro, esse sensor Tá? E vai te dar uma segurança maior Se você esquecer a criança dentro do carro Ele vai apitar no teu celular Através de um aplicativo que tu vai baixar no teu celular Também funciona em qualquer celular Se tu esquecer a criança dentro do carro Vai apitar no teu celular Caso a criança abra o cinto também Vai apitar no teu telefone Que a criança abriu pra poder fechar Tá? E ele vai ser Isso aqui vai ser o monitoramento de onde tá o carro Caso roubem o carro e o bebê conforto esteja dentro E você vai saber exatamente onde tá o carro Através desse sensor Tá? Então isso aqui é uma segurança a mais Em relação à tecnologia Ele é o bebê conforto mais tecnológico do mundo hoje Além disso tudo Ele também avisa a temperatura do bebê conforto E avisa quanto tempo a criança tá deitada E aí você tem que remover a criança Porque vai apitar no teu celular Olha, a criança já tá três horas deitada No bebê conforto, remova a criança Entendeu? Então tudo isso ele avisa Tá bom? Esse aqui é o mais tecnológico Uma das desvantagens desse bebê conforto É que ele é um bebê conforto muito pesado Então pra quem anda de Uber Não é um bebê conforto que eu indico muito Existem as pessoas que não tem carro E só andam de Uber e querem comprar um bebê conforto Justamente pra isso Esse não é o mais indicado Porque ele é um bebê conforto mais pesado Tá? Só que pra quem não vai andar muito de Uber E vai pegar o bebê conforto Tirar do carro e conectar no carrinho Esse é o ideal Porque você já tem um Moisés além do bebê conforto Então você já pode, se quiser deixar a criança dormir aqui Você pode deixar a criança dormindo aqui O bebê conforto pesa 6 quilos E suporta a criança até 16 quilos E um detalhe muito importante Ele já vem com a base Esse valor que eu falei com vocês Ele já é com a base Porque aí no Brasil você compra só o bebê conforto Com a base separada Aqui não, aqui você compra o bebê conforto junto com a base Tá? Um detalhe muito importante Espero que vocês tenham gostado desse review Indica aqui pras amigas aqui embaixo Nos comentários Esse é o bebê conforto muito, muito bom O bebê conforto muito, muito bom Então, eu quero deixar o bebê conforto muito, muito bom E agora eu vou deixar o bebê conforto muito